Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Batuta Gamer aqui, quem fala com vocês é o Luca, hoje estamos aqui retornando com a série Uber no GTA V, motorista por aplicativo, bom, essa série aqui ela estava parada desde o final do ano passado, né, e como muitos inscritos estavam com saudade aqui dessa série, né cara, e eu também estava com muita saudade, eu resolvi voltar com ela aqui, voltar a trazer aqui, né, E é o seguinte, todo sábado às 17 horas vai sair Uber no GTA V e ao meio-dia vai sair Uber no GTA San Andreas, tá, inclusive hoje saiu um vídeo a uma da tarde, caso você não tenha conferido, depois que você tiver assistido esse vídeo aqui, dá uma conferida lá que está muito bacana mesmo, tá bom, principalmente, né, pelo carro que a gente trouxe, que é um Chevrolet Opala, tá bom, e bom galera, é o seguinte, cara, Estamos aqui hoje com a Fiat Mini Smart, tá bom, eu não sei exatamente o ano dessa Fiat aqui, mas o que eu me lembro, cara, é que quando eu era criança, né, eu deveria ter uns 4, 5 anos de idade, o meu pai tinha uma Fiat dessa aqui, exatamente dessa cor, só que a Fiat dele, pelo que eu me lembro, eu acho que era o modelo de duas portas, né, e na Uber, infelizmente, não é aceito o veículo de apenas duas portas, tá bom? Então, o carro tem que ter aí 4 portas, tá bom? Então, por isso, eu resolvi estar trazendo esse carro aqui hoje, para a gente voltar com tudo nessa série aqui para o canal, né, e também atender os pedidos de vocês, tá bom? Bora, então, estar entrando aqui no carro, né, a gente está aqui agora na favela, tá bom? Não exatamente na nossa casa, né, mano, mas é de onde a gente vai sair para dar início ao nosso trabalho de Uber aqui. Ó, bacana, hein, ó, o interior dela, ó, os bancos ali, cara, tudo novinho, tudo top, acho que não tem a som, né, é, só não tem o somzinho ali, ó, e tal, é bem bacana mesmo, né, cara? E aí, vocês curtiram essa Fiat aí, bicho? Vamos lá, então, galera, vamos dar início aqui ao nosso dia de trabalho como Uber. Uber, ó, a bichinha já está pronta já para o bagulho, vou só ativar o câmbio manual, é, já está ativo aqui, beleza. Ó, só passar por aqui por trás, vou passar pela frente, não, só para vocês darem uma olhada na favela aqui, tá ligado? Vou botar a imagem em primeira pessoa. Que a gente tem que ir com calma, tá ligado? Que é tudo bem estreito aqui. É, passa uma arrombada de boa. Beleza, já estamos no outro lado aqui da favela, né, pessoal, para a gente estar saindo aqui na frente. Quando chegar na pista lá, eu ativo aqui o aplicativo da Uber. Vamos lá, vamos lá, já estamos chegando aqui, né, galera, na principal. Vamos estacionar aqui, vamos ligar o nosso aplicativo para a gente dar início aqui. Bom, temos um rapaz do outro lado, né, a gente vai ter que pegar a subida aqui, né, mano? Foi mal, moça. Eu soltei a embreagem sem querer. Vamos lá. É, galera, parece que esse retrovisor aqui está funcionando, bicho. Ó, está dando para ver na moral ali, hein, ó. Passando a lombada de boa, vai, de Fiat. Eita, nóis. Gente, diria ele só no talento, mano. De novo, de novo. Não rela, não, fio. Bom, a gente indo aqui por baixo, a gente consegue pegar ele lá. Vamos, vamos então aqui por baixo mesmo. Rapaz, essa favela é tão grande que ela chega a vir até aqui, ó. Você é louco, né? Vou esperar aqui o nosso passageiro, pessoal. Vindo um cachorro ali, ó. É um gato. É um gato ou cachorro? É um gato, né, um gato. Eu errei. E aí, mano? Bora para onde? Ele vai subir? Caraca, vamos embora. O Fiat é bom que ele é um carro pequeno, entendeu? Então, para a gente fazer... Manobrar ele é muito fácil, entendeu? Ó, já manobrei aqui, ó. Vamos fazer em primeira pessoa, né, pessoal? O dia aqui está ensolarado, né, cara? Infelizmente, esse Fiat aqui não tem ar-condicionado. Então, nem um ventiladorzinho, né? Antigamente, os Fiat tinham aquele ventiladorzinho assim, ó. Na frente, tá ligado? Esse aqui nem isso tem. Vambora, vamos descer aqui também, de novo. Bom. Isso aqui é o quê? Milha? Se mostrasse a quilometragem ali, seria mais fácil para a gente, né, mano? Cara, não vou esperar o pessoal entalado aí, não. Já vou direto. Entendeu? Beleza. Dá para ultrapassar aqui? Dá, né? Estamos de quarta marcha aqui nesse momento. Agora... Passa geral mesmo, fia. Ficha. Top. Direção top. Passei a quinta já, mano. Será que tem sexta? Acho que não. Acho que só vai até a quinta mesmo. Está movimentada a parada aqui na cidade, hein, galera? Ó. Vamos passando nesse momento por Light Seal? O passageiro como é que está? De boa na lagoa, pô. Eu estou com o maluco agarrado ali. Eita, mano. Errei o caminho. Será que dá... Cara, vamos ter que dar ré aqui. No meio da avenida, tá ligado? É, rapaz. Será que o pessoal vai dar um espaço para nós? Está vindo um monte de carro ali, fio. Ó. Está dando até medo. Os outros, as Fiat aí, é branco. Bora. Conseguimos achar um espaço. Eu já estava bolado aqui de nego me pancar, tá ligado? Rapaz. Rapaz. Beleza. Até agora não batemos, não. Está indo de boa. Já é logo ali onde o rapaz vai ficar, né? Tranquilo. Chegamos. Beleza. É aqui que ele desce. Fechou a porta. Bom. 49 pratas, 16 de gorjeta. Ó. Bacana, hein? Gostei. No caso, os 49 já ia contando a gorjeta, pessoal. Temos mais uma chamada logo ali na frente, então... Bora lá. Não podemos perder tempo, né, mano? No GTA Sandras, a gente pegou, nas duas primeiras viagens, né, cara? Uma bolada legal. Foram 100 pratas. Entendeu? 200 pratas em... Duas viagens. Bora, mano. Quem vai de Fiat aí na parada? Aquele maluquinho lá. Bora, irmão! Pô. Está de sacanagem por causa do meu carro? Bom, essa rua aqui é sem saída, então... É, dá pra manobrar aqui de boa. Ó. Tranquilo já, ó. O GPS aqui, cara, ele está desaparecendo toda hora, bicho. Está atrapalhando muito. Eu vou ver o que está acontecendo depois aí, né, cara? Porque conforme a gente for trazendo o Uber, eu preciso melhorar, né? O GPS aqui hoje está uma coisa... Está atrapalhando demais. Porque só me aparece, ó. Apareceu de novo. Sumiu. Será que dá pra passar... Aí, passar no meio... Sem relar em ninguém, pô. Não quero nem saber. Sem relar, sem relar. Eita, não deu. Caraca, o busão. Grandão, maluco. E esse ônibus aí, mano. Isso aqui está meio ônibus, né, galera? Não parece, mas é. Os malucos devem ficar irritados. Furei fila legal agora. Estou nem aí, mano. Estou trabalhando. Caraca, eu achei que ia acontecer um acidente ali na hora. Estou furando, é muito sinal, mano. Caraca, esses passageiros só escolhem o local longe, hein? Eu espero que a grana seja boa, tá ligado? Vamos lá, mano. Os busão hoje estão ativos na cidade, hein? Ó. Cadê? Pensei que o pessoal ia atravessar. Por isso que eu parei. Freia! Você é louco? Dá a ré aí. Tem que olhar para trás ali para dar ré. Rapaz, eu já ia passar com tudo. Agora sim. Confesso para vocês que eu já estava desacostumado, galera, a dirigir carros aqui no GTA 5, ó. Porque eu fazia com frequência, tá ligado? Acho que Uber eu trazia uma ou duas vezes por semana aqui no canal. E aí, quando você está ali numa coisa direta, você já está num ritmo. E quando você para, você perde totalmente o ritmo, né? Mas aos poucos aí, né, cara? A gente vai voltando com tudo aí. Vai voltando a uma programação legal no canal que todo mundo gosta, todo mundo apoia, certo? É, rapaz. Esse rapaz vai ficar longe, hein, mano? Se ele não der gorjeta, eu atropelo ele. É aqui, pelo que parece. Eu tenho que entrar em algum local aqui? Caraca, folgado, hein? Se não der gorjeta, vai dar ruim para ele, filho. Olha, ele vai ficar aqui, ó. Tem que dar gorjeta. Quero nem saber. É, 54 conto, tá bom, né, mano? Pelo trajeto maravilhoso que a gente fez aí, né? Dois trajetos que já levou um maior tempão, galera. Temos mais uma chamada ali do outro lado, tá bom? E é o seguinte, eu vou dar um corte no vídeo para o vídeo não ficar tão longo como já ficou até agora. para a gente fazer aí, né, mano? A última chamada aqui de hoje na Uber, certo? Beleza, pessoal. O carinha já está vindo logo ali, ó. Rapaz, eu não sei porquê, mas a gente só está pegando passageiro. O homem não pega a mulher, não. Você é louca? Estou cansado de olhar para a cara de homem já, foi. Dá, não. Vamos lá, vamos lá. É o nosso trabalho, né? Tem que ser profissional. Bom, a distância aqui é de 3 quilômetros, né, pessoal? Temos aí 400 segundos, quase 500. Mas não vamos dar bobeira aqui não, né? Porque a gente tem que ganhar gorjeto. Já ganhamos na primeira, na segunda. Aqui também eu não quero que seja diferente, né, mano? Cada centavo faz diferença. Certinho, na hora que eu pareço, não abriu. É um perigo eu passar voada assim, né, cara? Mas não posso ficar respeitando tudo, porque senão a gente não anda. Ó, outra travessia. Caraca, onde o maluco parou? Ladinho. Quer apostar um racha, meu? É racha isso aqui? Por algum acaso? Amém. Favela aí, pessoal. Voltamos pra perto da favela, né, mano? Onde esse cara vai ficar? Andamos, andando em nada. É, galera, já escureceu, mano. Só fizemos três viagens aqui hoje na Uber. É por isso que não se deve ultrapassar o sinal. Rapaz, a gorjeta dessa última viagem aqui, ela tem que ser boa, hein? Calma aí que eu tô passando. Todo mundo tem que me dar um tempo. Eita, mano, tudo escuro aqui. É, já tá tudo escuro, mano. E o farol já não ajuda. Dá pra aumentar? Falta um quilômetro ainda, galera. Errei o caminho. Esse aplicativo tá me ferrando, parceiro. E a internet tá clara que tá com defeito. Só pode. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?